A Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região AAMP reuniu na noite desta terça-feira na Sociedade Esportiva Bandeirante centenas de compradores de diversas partes do país. Tudo para prestigiar o tradicional desfile da rodada de negócios a pro negócio da coleção Alto Verão 2014-2015. Para nós é uma satisfação muito grande porque o número de compradores que vieram e também que é um complemento de verão porque é alto verão então a gente sempre tem uma expectativa e para isso está nos surpreendendo pelos negócios. E com o evento que aconteceu agora no nosso desfile foi fantástico visto que a produção maravilhosa, o número de desfilantes também muito interessante os manequins muito interessantes. A AMP está de parabéns como um todo pela sua diretoria, pelos seus associados que cada vez engrandece mais a nossa cidade gerando empregos. Eu acho que isso é o mais importante para que aconteça o melhor. Durante o desfile foram apresentados cerca de 150 looks de 27 empresas participantes da rodada dos segmentos masculino, feminino, infantil, moda praia, além de cama e banho. O evento que apresentou o que tem de melhor da coleção de verão 2014-2015 foi organizado pelo produtor Gil Sati, que teve como inspiração a energia limpa. Bom, primeiramente pensei em energia limpa, aí eu busquei umas referências que me trazem o verão, que me lembra a litoral e quando eu penso, eu penso no céu, automaticamente veio uma grite salvador dali na minha cabeça. E como o catavento deu origem à história da energia limpa, que são as torres eólicas, eu acho que ela cabia super bem assim para a proposta de verão, ou seja, alto verão já aqui, né. E para brilhantar ainda mais à noite, o desfile contou com a participação dos atores Júlio Rocha e Juliana Quinoste, que esbanjaram simpatia ao público. É uma alegria enorme estar fazendo parte desse evento tão forte e tão importante aqui para Brusque, onde pessoas do Brasil inteiro vêm aqui prestigiar. Aqui em Brusque, participando pela primeira vez do desfile do Pronegócio e estou super feliz de estar aqui, então quero mandar um beijo para todo mundo que está participando desse evento, para quem vai estar assistindo e mandar um beijo para todo mundo daqui de Brusque. Beijo grande, até a próxima. A 11ª rodada de alto verão 2014-2015 está acontecendo em Brusque entre os dias 25 a 29 de agosto, no centro dos eventos Maria Celina Vidotto Imov, o pavilhão da FENARECO. E somente nesses dois primeiros dias de negociações, houve aumento de 30% nas vendas. E para nossa surpresa, no primeiro dia tivemos 10% a mais de venda, hoje no segundo dia passamos a 30%, isso chegou praticamente hoje a 400 mil peças. Nosso projeto é chegar em 850 mil peças, mas pelo que eu vejo, talvez nós devemos alcançar um pouco mais do que isso. Todos esses resultados estão chegando depois de muito trabalho e muitas parcerias, como o que acontece desde a primeira edição com o SEBRAE. Então, exatamente, o SEBRAE tem um projeto em si e dentro dessas ações que a gente executa dentro desse grande projeto, está a rodada de negócios, que a gente dá o suporte, tanto na área de melhoria de produto e de processo, como também, de modo geral, na parte do mercado. Então, isso vem desde a primeira rodada de negócios que o SEBRAE vem dando esse suporte. Mas o papel principal do SEBRAE é a capacitação dessas empresas. E se depender dos compradores que prestigiam o evento, o sucesso de vendas está garantido. Olha, a gente encontra boas marcas, né? E uma oportunidade boa de negócios, né? E ali isso se torna diferente dos que a gente já tem. Ó, o que eu faço retornar, poderia ficar a noite inteira falando aqui, mas, em primeiro lugar, a hospitalidade, a educação do povo catarinense, a organização, como vocês recebem, o preço, a qualidade, o atendimento, o formato da feira, como eles formatam isso para nós, que facilita muito na hora de negociar. E é por isso que eu retorno às quatro edições do ano.